Pica-pau, hein? Jogo de golfe. Versão brasileira Herbert Richers. Golfe Country Club. Torneio entre sócios. Um título vitalício grátis para quem vencer amanhã. Maravilha! Oba! Está pra mim! Alô? Ah, uma quente amanhã? Ah, é bom demais. É melhor eu ensaiar a minha tuba. Eu vou treinar um pouquinho. Pode me dizer... Seu safado, o que está havendo aqui? Queira desculpar, vizinho. Eu vou treinar em outra área. Tenho que cobrir pelo menos 300 jardas amanhã. Quero saber até onde esta bola voa. Eu vou treinar em outra área. Quero que já não dueto, pois que seja! Mas quem diria, será um treino perfeito? Agora! Parece que algumas bolas caíram aí! O que caiu no meu quintal, fica no meu quintal! Ah, por favor, seja bonzinho e me devolva! Já disse que não! Está bem! Seria esperar muito de você, não é? Está certo! Esperar o quê? Esperar que soprasse o bastante para me devolver as bolas! Ah, é? Me acorde! Ora, quem diria! Você tem realmente muito fôlego! Ah! Meu chaco! Ah, é melhor eu tirar uma sonheca para jogar bem amanhã! Ah! 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 Pô! Passou perto! Ah! Ai! Este pica-pau vai fazer o que um pica-pau deve fazer! É o Sol Hans von Silencio, maior tocador de tuba da história Estava por perto quando vi você tocar Oh, maestro, vou falar disso grande Silencio! O que falta em você é... Silencio! Você precisa ser bom apontado na plateia Cair no sono enquanto volve você, já? Já, já, já! Shhh! 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 Ah, vamos lá! Espera que eu vou dar as mãos em você! Será que eu vou dormir agora? Ai, que sono! Oi! Tá na hora do jogo! Golfe Country Club Bola no buraco! E agora? Pica-Pau! Pica-Pau! Bela jogada! Bela jogada! Temos um novo sócio vitalício, o Pica-Pau! Como? Não! Não! Pica-Pau! Nothead e Splinter em Arquivo X De repente, uma criatura surge e surpreende Zexobar! Ele a surpreende com seu rifle de plasma, mas logo acaba a munição! Então, Zexobar carrega todas as armas da nave intergaláctica! Prepare-se para a invasão noturna! O que vocês dois estão aprontando esta noite, hein? Protegemos a vizinhança contra os extraterrestres! Quer ajudar? Ai! Não! Só quero que afastem os extraterrestres do meu quintal! Tá legal! Deixa com a gente! Tchau, senhor! Ai! Essa não! Ai, desculpa, Tio Pica-Pau! Estamos vigiando os ETs! Boa noite pra vocês! Só me incomodem se realmente virem um ET! ETs? Esses guris? Ai, meu Deus! O que foi isso? Pegue o guia de reconhecimento! É um ET exatamente como este! Sem dúvida! Aos seus postos! Poguete espacial pronto para o lançamento! Que negócios? Para! Nossa! Pica-paus via expressa! Ah! Ué! Você não é um ET! Ah, não! Eu sou o Zeca... Zeca, o voador! É isso! Eu e Zeca Zobar fizemos curso de pilotagem juntos nos velhos tempos! Conhece Zeca Zobar? Eu nunca te vi em nenhum quadrinho! Bom, vim em uma missão muito perigosa! Combater um ET escondido nesta casa velha! Só vai sair na próxima edição! Ou talvez no jornal de amanhã! Podem crer! Se ajudarmos Zeca, o voador, poderemos sair na próxima revista! Pra onde ele foi? O ET! Zobar! Zeca! Pensamos que fosse um ET! Não! Não! Ha, ha ha! Olha... Talvez possam me ajudar. Essas criaturas em especial... Usam... Um gel especial intergaláctico para ficarem invisíveis. O que precisam fazer para neutralizar a frequência de invisibilidade é juntar todos os rádios e TVs no canto noroeste da casa. Ou seja, aqui na porta dos fornos. Tá bem! Dá-lhe o eco, voador! É, para a eternidade e além. É, Nothead, os atéis não gostam de se esconder sob camas em locais escuros. É, vamos criar uma armadilha. Depois pegamos os rádios e as TVs. Perfeito! Agora vamos cuidar dos aparelhos necessários. E como o safado do pica-pau não esconde os seus bens sob o colchão, às vezes o meu trabalho é uma moleza. Feliz, ai! E.T. Pega ele! Pegamos! É o Zeca. É, e parece estar mal. Socorro! Socorro! Eu acho que o E.T. deve ter assumido o corpo dele. Foi por pouco, não é, Zeca? Ah, bom trabalho. Agora só falta se afastarem de mim, ah, 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 fiquem longe de mim. Ah, olha aqui, ah, tomem, peguem, peguem mais isso e tentem se ocupar. Tornem-se os maiores exterminadores de atendimento do mundo, tá? Eu tenho que dar um fono, aham. Zeca, é forte demais! Uá! Ei, o que que está acontecendo? Ah, oi, Tio Pica-Pau. É, acordou tarde, né? Por favor, meu amigo, precisa me ajudar. Eu só queria assaltar sua casa de modo pacífico. Quer dizer... Que você não é amigo de Zeca Zobar? O ladrão não devia passar pelo que eu fui obrigado a passar. Eu só vim roubar e a molecada não me deixou. Ouvi-lhe mais ou menos. Viram, crianças? Eu disse que não havia até coisa nenhuma. Ah, agora vamos tentar dormir. Tio Pica-Pau! Pica-Pau em O Garimpeiro Versão Brasileira Herbert Richers Puxa vida! Better Go Home Group! É isso aí! É aqui mesmo! Armazém do Abutre Ah, um otário, quer dizer, um cliente. Bem-vindo ao Armazém do Urubu, onde o lema é Se estiver duro, vá comprar na esquina, moro? O que deseja, amigo? Eu preciso de ferramentas para garimpar ouro. Garimpar ouro, é? É, meu tataravô era escocês e legítimo. O maior garimpeiro de toda a história. E eu tenho um mapa secreto. Então precisa de um guia. Alguém bastante esperto que saiba usar uma lamparina e não o deixe virar comida de urso. Já venho todo equipado. Fechado! Já que vou ser o guia, talvez eu deva dar uma olhada nesse mapinha. Desculpe! É ultra secreto! Com todo esse esforço, eu fiquei suado e fedorento. Está na hora do banho. Agora eu boto as mãos naquele mapa. Meu vovôzinho, meu vovôzinho, meu vovôzinho a garimpar. Deu pra mim o mapa secreto, mas mandou eu não mostrar. Que otário, que otário, que otário, pica-pau. Vou nadar sem ele ver roubar o mapa desse animal. Minha nossa, minha nossa, eu ganhei mais duas mãos. Ei, o que você pediu de fazer aí, seu urso? Ah, desculpe encomendá-lo. Fique à vontade. Parece um urso muito ocupado. Lugares pra ir, né? Pessoas pra comer. Eu não vou encomodar o senhor. Agora é a minha chance de pegar o mapa e resolver logo o caso. Deixa o mapa comigo. Mas eu preciso ver pra saber o que eu vou roubar. Quer dizer, vamos enfrentar. Nós precisamos seguir o curso do rio. Maravilha. Então eu vou... Gazzetada. Se ele cair na cachoeira, eu perco aquele mapa. Consegui. Senhor guia! Tchau, tchau. A cachoeira não é tão má. O que mata mesmo é a queda. Ai, velhinha! Ai, velhinha! Um bom guia, cê vai na frente. O segredo para atravessar a ponte de corda é não levar peso. Valeu, meu bom. Pode jogar as minhas tralhas. Agora joga as suas tralhas. Ai, velhinha! Um bom duro sempre vai na França. Como é que eu faço pra me livrar desse cara? Agora eu vou subir e fincar estes grampos para você. É o meu sinal, pode subir, tá? Melhor que eu. Sou eu. Senhor urubu! Ouro pureque. Ah, parece que afinal eu passei a perna naquele pica-pão. Onde será que está o... A mina do meu avô? E é toda minha! Uh, ouro! Eu estou rico! Como é que eu vou levar todo esse ouro daqui? Aí, esse ouro é meu e eu vou levar ele comigo, Moro. Você venceu, seu urubu! Você venceu! Por favor, por favor, faça o que fizer. Não me ponha nesta jaula. Por favor, senhor urubu, não me deixe aqui. Até mais, otário. Para a superfície! Subindo! Curubu, meu bom rapaz, por que demora? Mas eu e você. Obrigado pelo favor. Mas daqui eu assumo. Musica A comparação Com A Lini A Legenda Adriana Zanotto